Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, conhecendo com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para lhe pedir, desde já embaixador, que nos fale um pouco sobre a última semana de guerra e também que nos fale sobre o facto de o líder da Coreia do Norte estar novamente a precisar de palco, depois daquela série de cimeiras que teve com o Donald Trump, desta vez anda pela Rússia. Como é que tem observado toda esta situação, embaixador? Comecemos talvez pela guerra, no sentido de dizer que não há grandes alterações relativamente à situação. Exatamente. Que na semana passada notámos há uma tentativa contra-ofensiva por parte da Ucrânia, muito em particular na zona do Sul, com avanços bastante lentos e com um progresso difícil, tendo em conta aquilo que se confirma que foi a criação por parte da Rússia, ao longo deste ano, de um conjunto, ao que se diz, três barreiras de defesa muito bem montadas, que dificultam qualquer tipo de ação, nomeadamente a ação de natureza de artilharia que a Ucrânia procura fazer. Nós temos que perceber que a Ucrânia é um país que são umas forças armadas que não têm apoio aéreo, coisa que a Rússia tem, na Rússia há força aérea suficiente e, portanto, a Ucrânia não tem essa força aérea, portanto, tudo aquilo que é normalmente, eu não sou um especialista nessa área, mas o dispositivo normal que se monta para uma ofensiva que conta com infantaria, com artilharia, com força aérea, no caso da força aérea, essa força aérea praticamente não existe, porque, como é sabido, a Rússia há um ano e tal, quando invadiu a Ucrânia e destruiu aquilo que era a escassa força aérea que a Ucrânia tinha. Portanto, a Ucrânia tem hoje, enfim, muito poucos aviões de combate, tem hoje uma, e por isso mesmo, aqui está o pedido dos F-16 e de toda a ideia de criar uma força aérea que lhe permitisse, digamos, compensar aquilo que era a sua desvantagem relativamente à Rússia. Mas tem, e vai tendo, e esse é um ponto importante, e que mudou muito de há um ano para cá, vai tendo uma capacidade de defesa antiaérea, o que faz com que muito daquilo que era no início desta guerra, uma capacidade da Rússia de voar por cima do espaço aéreo ucraniano com alguma facilidade, indo um pouco a todo lado, hoje a Rússia não tem essa facilidade, isto é, ao fazer isso, arrisca a sua força aérea a um conjunto de medidas de antiaéreas que são montadas, que foram montadas na Ucrânia com muito com base no apoio ocidental. E portanto, esta guerra é uma guerra de atrição em que a Ucrânia, como digo, não tem força aérea, em que a Rússia o tem, mas também com algumas limitações, e que agora se vai defrontar com o inverno. Nós, convém dizê-lo, ano passado, quando por esta altura estávamos a falar deste mesmo assunto, estávamos a pensar que o inverno ia ser um fator essencial para a mudança do sentido da guerra, não foi. Não foi, em primeiro lugar, porque o inverno acabou por não ser tão inverno como se estava à espera, e portanto o efeito sobre o avanço no terreno, ou a falta de avanço no terreno acabou por não ser tão gravoso para ambas as partes, diga-se aliás. Mas neste momento quem está na ofensiva ou na contra-ofensiva é a Ucrânia, a Rússia está numa posição basicamente defensiva, embora na área do ano vá-se esteja a tentar não perder ou recuperar algumas posições. Mas os especialistas militares ouvidos não acham que este inverno tenha um efeito dramático sobre as operações no terreno. Pode ter um efeito dramático, se a Rússia voltar a fazer aquilo que fez ano passado, que foi destruído estruturas, infraestruturas de natureza energética, que a Ucrânia teve que recuperar ao longo de todo este ano, que podem tornar a situação e a vida difícil para os cidadãos ucranianos. Mas isto, digamos, é o terreno da guerra. No terreno mais internacional, também ligado à guerra, o António sublinhou bem esta vinda à Rússia, não necessariamente à Moscou, mas à Rússia, do líder norte-coreano. O líder norte-coreano vem num comboio, os líderes norte-coreanos só viajam, os três líderes norte-coreanos que existiram, o avô, o pai e agora o atual líder, só viajam em comboio, normalmente têm uma grande dificuldade, enfim, às vezes utilizam um avião, mas é muito raro. E esse comboio é um comboio que se movimenta a 60 km por hora. Nós queixamos do alfa-pendular, imagina-se o que se pode queixar. Mas é um comboio de luxo extraordinário e que faz parte de uma certa mitologia e de uma certa coreografia ligada a esse regime extremamente peculiar que é a Coreia do Norte. Convém dizer, não vamos fazer aqui a história da Coreia do Norte, como não vamos, na terceira parte desta nossa conversa, fazer a história toda das relações entre Israel e Palestina, mas convém dizer o seguinte. A Coreia do Norte é um país comunista, vamos lá ver, à antiga, que se mantém acima do paralelo 38, depois da guerra que teve lugar, a seguir a ação da Guerra Mundial. E é um regime fechado em si mesmo, que vive num mundo completamente à parte, é talvez o regime do mundo mais fechado hoje em dia, eu diria que mesmo mais do que o Turquimanistão, que é um regime também muito fechado, e muito mais do que a Bielorússia. Para quem possa estar a pensar, que estou aqui a exagerar, não. Ou ter a concorrência e da Albânia, mas também essa já desapareceu. Essa já desapareceu, portanto, já não tem essa, é uma Albânia à perreira letra, quer dizer, uma Albânia tardia. E portanto é um regime fechado, é um regime que a certa altura, para se autodefender e para criar, e criando uma espécie de mitologia de defesa própria, começou a especializar-se em mísseis e em arma nuclear. A arma nuclear, como já aqui falamos, é aquilo que igualiza os países, de uma certa maneira, porque a arma nuclear, como é destrutiva totalmente, pode, digamos, um país que tem arma nuclear fica igual aos outros que têm armas nucleares. Depois podemos saber se isso utiliza bem, se os mísseis que manda estão corretos ou não, isso é outra história. Mas ter arma nuclear significa ter a arma mais poderosa. E a Ucrânia do Norte quis ter isso, e quis ter essa arma, e tem-na. A Ucrânia do Norte tem a arma nuclear. E tem, além disso, uma obsessiva concentração nas questões da defesa e segurança, e na sua defesa e segurança, e tem uma indústria militar que faz tudo. O facto de ter arma nuclear, isto convém lembrar, e ter mísseis que dispara, não se sabe bem como, porquê e porquê não, tem a ver um bocadinho talvez com os humores da própria liderança, fez com que, eu sublinho isto porque isto é muito importante. Fez com que, num passado não muito recente, não muito antigo, as Nações Unidas, no Conselho de Segurança, portanto aprovados pela China, pela Rússia, pelos Estados Unidos, pela França, pelo Reino Unido, tivessem imposto sanções à Coreia do Norte. Volto a dizer, com a Rússia e a China atrás dessas sanções. A Rússia e a China vivem em relação à Coreia do Norte com um problema eterno, que é, por um lado, temem que, se acaso a Coreia do Norte claudicasse, e no fundo houvesse a chamada reunificação das duas Coreias, portanto a desaparição da linha militarizada, fortissimamente, militarizada, que é o chamado Paralelo 38, o Ocidente, isto é, quem está por trás da Coreia do Sul, da República da Coreia, no fundo subiria e tomaria conta da Coreia do Norte. E, portanto, entre ter um regime atípico e estranho, como é o regime da Coreia do Norte, e a possibilidade dessa região, com fronteiras com a Rússia e com a China, passar a ser tomada por forças ditas ocidentais, ou próximas do Ocidente, a China e a Rússia continuam a ter um diálogo crítico com a Coreia do Norte. Este diálogo, não quero fazer aqui a história, mas este diálogo a seguir à Guerra da Coreia, a Rússia, que na altura era a União Soviética, tinha um certo leverage e uma certa capacidade de influência ali. A Coreia jogou entre aquilo que era a conflitualidade do famoso cisma sino-soviético, jogou nesse cisma para ter vantagens de um e de outro. Com o fim da União Soviética, a Coreia do Norte ficou um bocadinho perdida na praia, e a China, de certa maneira, recuperou uma certa influência sobre a Coreia do Norte. Agora, a Rússia, esta nova Rússia, isto é, esta não é a Rússia do Sr. Gorbatchev, é a Rússia do Sr. Putin, decidiu voltar a jogo. E disse, ah, mas volta a jogo porque está aflita e precisa de armamento, e a Coreia do Norte tem esse armamento. É verdade que a Coreia do Norte produz algum armamento, mas eu volto a dizer aquilo que tenho dito em vários outros espaços noticiosos e de informação. Mal estaria a Rússia se precisasse da Coreia do Norte para a guerra da Ucrânia. Isto é, a Rússia, sem a Coreia do Norte, também continuava a fazer a guerra da Ucrânia. Se calhar dá-lhe jeito, ao nível de algum material, isso. Fala-se muito de que a Coreia do Norte poderia estar a utilizar esta relação com a Rússia para obter apoio ao seu processo nuclear. Em primeiro lugar, a Coreia do Norte já tem bomba nuclear. Em segundo lugar, tem a maior das dúvidas, e explico porquê, que a Rússia esteja disponível para dar, digamos, apoio nuclear à Coreia do Norte. Porquê? Porque a China, que é o país que mais obsessivamente tem travado a Rússia da linguagem nuclear, nunca permitiria que, digamos, alguém sobre o qual ela tem alguma influência neste momento que é a Rússia, criasse um potencial de desenvolvimento nuclear maior que o que ele já tem à Coreia do Norte. Porquê que a China percebe que ter um país à sua volta, ao seu lado, completamente imprevisível e dependendo da cabeça de um ditador, que nós não sabemos como é que funciona, como já não sabíamos como é que funcionava o pai, o avô talvez soubessemos melhor, o Kim Il-sung talvez soubessemos melhor. A China tem muito receio de criar ali um poder que ainda por cima é um poder nuclear como ela. E por isso mesmo, seguramente, que não estimulará a Rússia a dar apoio nuclear à Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, volta a dizer, já tem arma nuclear, não precisa. Agora, o Ocidente está muito preocupado com isto porque, em primeiro lugar, este isolamento para o qual a Rússia e a China tinham contribuído, como eu já disse, da Coreia do Norte começa a esboar-se. A Rússia oferece uma mão à Coreia do Norte num momento em que toda a gente pensava que a Coreia do Norte se manteria no seu casulo. Mas é verdade que as coisas têm evoluído nos últimos tempos. Veja o caso do Irão. O Irão também era um país que estava completamente isolado ou praticamente isolado. E nos últimos anos, no último ano e tal, tem havido avanços surpreendentes. Não só a Rússia se aproximou bastante do Irão, e aí sim, os drones, etc., mas também a própria China foi capaz de mediar entre o Irão e a Arábia Saudita um acordo pela questão do Iémen, o que significa que também o Irão foi trazido dessa zona cinzenta para o palco de um país normal. Portanto, vamos ver o que é que isto dá. Por outro lado, também gostava de dizer uma coisa que tem sido esquecida na comunicação social. É que se a Rússia quisesse apenas comprar material de guerra à Coreia do Norte, não precisava de fazer um espetáculo com a vinda do líder da Coreia do Norte à Rússia. Fazia isso bilateralmente, tecnicamente. Portanto, a Rússia quer, com isto, dizer ao Ocidente, nós conseguimos ter relações com uma parte do mundo com quem vocês já se incompatibilizaram e, olhem, vejam que conseguimos, agora trouxemos a Coreia do Norte para jogo. Claro que isto não agrada aos países que têm ajudado ao isolamento da Coreia do Norte. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.